Galo, 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 galo A esquerda vai tentando abertura, tabela, entrada da área com o Marinho de Londres Que golaço do Fortaleza, mas que golaço do Fortaleza Gol do Fortaleza, gol do Fortaleza Me pareceu com o Marinho, de longe, uma pedrada de pé direito no ângulo superior Direito do Everson, uma bomba, um golaço do Fortaleza Que há 3 minutos abre a contagem O Atlético não passou, o Atlético não dominou a intermediária Foi só pressão do Fortaleza, um golaço do Marinho, uma bomba no ângulo 1 para o Leão, 0 para o Galo, em pleno Mineirão Vem o Pikachu no contra-ataque, meu Deus Lá vem o Pikachu no contra-ataque, meu Deus Ó o Pikachu, dominou, liberdade, meia esquerda O Marinho, vai bater o Marinho, bateu É a gol do Fortaleza Fortaleza Gol de Romarinho Gol de Romarinho, gol do Fortaleza Romarinho A marca de 28 Fortaleza faz 2 a 0 Romarinho Lá vem Arana, ele balança o corpo Lá vem Arana, ele traz tentando o levantamento Cara do gol, o Atlético vai chegando Sobrou para o Vargas, perto dele tem o Guga Lá vem Vargas, balança o corpo Traz para o meio Vargas Cruzamento, segundo pau Cara do gol Cabeçada, bala, vai entrando Lá dentro Atlético Lá dentro Lá dentro é gol de Garoto Gol É gol É felicidade Gol É gol É gol de Rubens Sem personalidade Esse garoto Cruzamento de Vargas para Rubens Faz o primeiro do Galo no jogo Sai vibrando muito E quem sabe quanta já do time Rubens Muita personalidade Talento de espelho Tem potencial Rubens Responda Vai para o Fortaleza Um para o Galo A marca de 31 2 a 1 Cruzamento muito bom do Eduardo Vargas Vem aqui, olha a cabeça Pelo lado direito Percebeu a chegada do Rubens No segundo pau Pelo lado esquerdo E pedra cavada Ô Guga, me ajuda a te ajudar Vai, vai, vai Na vara, time atleta Esquendo o levantamento Bola alta na área Bola perdeca Bola perdeca Sobe o cabelo Cabeçada Lá dentro Lá dentro Gol do Capitão América Lá dentro E pedra gol do Galo E pedra gol do Galo E pedra cidade Gol do Galo E pedra gol do Galo E pedra gol do meu dinheiro E pedra sou Do Capitão América Ele tem história com o Manto Abinegro É o Capitão Laliberta Um dos maiores saqueiros que eu vi com a camisa do Vastecco E empata É, velho, empata Dois pro Galo Dois pro Fortaleza Lá dentro E a volta do gol Ele parece até jogada ensaiada Ele bateu na bunda do jogador que levou na barreira Prepara-se o Homem Arana Vai levantar a bola lá dentro da área do Fortaleza Levanta o Arana Cruzamento Gol do Galo Cabeçada lá dentro É gol do Galo É gol do Galo Lá dentro é gol do Galo Lá dentro é gol do Galo Se houver uma camisa branca e preta Pendurada no varal Contra a tempestade O Atlético Torce contra o vento O Arana levantou Alguém cabeça de Maricinho Vargas Ela desceu no zagueiro e entrou Eduardo 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 Vargas O Homem de Gelo Gol do Homem de Gelo Gol de virada incrível É de acreditar o tempo inteiro Aqui é Galo Porra 6 a 2 pro Galo Chegou pra Ademir Passou do Ademir Voltou na direita Atenção pro Vargas Vargas dominou Levou pra perna esquerda Cruzou de novo É agora a cabeçada vai entrando Caixa 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 Rubens 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 de testa De cabeça Pro clube do Marmonte O time melhorou O time melhorou O Galo voltou a jogar Da esquerda pra direita Quase o Fumacinha No chão No chão É pra colocar o Galo É pra colocar o Galo nas nuvens O cabeceio dele Rubens Dominado a favor do equipe do Atlético Tocado aqui pelo Rubens Ele cruza na grande área Igor Rabelo ajeitou Ever Caixa Por Auch So Para explodir a torcida atlanticana aqui no Mineiro, em todo o Brasil. Heller de testa lá nas alturas. É até o final a luta, Heller. Ninguém solta a mão de ninguém. É até o final, meu galão querido. É sofrido, é sofrido, é sofrido. Mais um gol veio no finalzinho. Aos 40 minutos, o Galinho empata o jogo. E eu quero agora o Vira virou. Eu quero agora o Vira virou porque o Atlético vai com tudo para cima do Fortaleza nos minutos finais, Daniel. Vai ter que segurar. Vai ter que segurar porque é você que mexeu. Foi você que mexeu. Foi você que mexeu, Fortaleza. Foi você que mexeu com o Galo. Tá gente boa pelo mal, tô dentro da grande área. Quem sabe aquela testada perfeita. A Arana cobrou. Vargas. Caixa. Do Galão da Marça. Inacreditável. A mão do Vireirão da vitória histórica, virada, sensacional do Galão em cima do Fortaleza. É de arruepiado, Vireirão, meus amigos. Os senhores e senhores. É de arruepiado, Vireirão. Os senhores e senhores. Os jogadores iriam resolvendo em campo. O cruzamento do Arana foi perfeito no segundo pau. Todo mundo esperando. Todo mundo esperando e marcando. Igor Rabelo, Heber, Fábio Gomes. Mas foi Vargas. O 10. Tá duro o jogo. Tá difícil. Chama o 10. Ele resolve. Vargas é sensacional. E o Zandê e o Mineirão explode a massa atlanticana. Olha a festa que a torcida atlanticana faz no Mineirão. É meu galão querido, como eu te amo. Que vitória final sensacional no Brasileirão. É no Vira, virou. É no Vira, virou. É até o final a luta. Ninguém solta a mão de ninguém no Mineirão. Ninguém solta a mão de ninguém no Mineirão. É no finalzinho, vira, virou. 3 para o Atlético 2, para o Fortaleza, Damião. O couro tá comendo no Brasileirão. A culpa foi sua. A culpa foi sua. Foi sua porque foi você que mexeu. Foi sua porque você que mexeu. Você que cutucou. Foi você que veio aqui. Foi você que tentou encarar o galo. A culpa é sua, Fortaleza. A culpa é sua. Eu falei pra você. Não mexe com galo. Não mexe com galo. Porque galo é galo. Galo é galo. Sobrou para várias pessoas dentro da área. Sobrou para o Eduardo. Sobrou para o Eduardo. Eduardo Vargas Rojas. Eduardo Vargas Rojas. Deu um toque pra tirar do goleiro. Vargas. Mexe. Não mexe. Estremece. Enlouquece a massa atleticana. O 3-bala está descalado. Galo, galo. Galo, galo. Galo, galo.